Olá pessoal, bem-vindos ao canal, mais uma ciricinha foetida. Eu sou relapso pra caramba, aqui perdi galho, a beça. Mas ainda bem que eu não perdi, tem a parte verde aqui, não perdi o galho todo. Então eu vou tirar só essa parte seca, reduzir essa copa e dar uma adubada, completar o substrato e botar no lugar que faz sol, porque aqui ficou embaixo de outra planta, então aqui não pegou sol, acabou dando problema. Morreu o galho. Então vamos trabalhar, tirar essas preguinhas aqui, tirar os galhos mortos e revitalizar essa plantinha. Tirei os galhos mortos, fiz uma curvatura aqui pra poder dar uma adensada, esperar que nasça mais alguma coisa por aqui, dei uma tracionada pra baixar mais, que tava muito alto, agora ele tá compondo, e vou deixar a planta se recuperar. Apretei o substrato, esse pozinho aqui é bocache, tá com os mocotes um pouquinho por baixo, até acabar meus mocotes, né, que já tá quase acabando. Depois eu aramo ela, deixa eu recuperar um pouquinho, depois eu aramo. Vou aramar agora, não aramei só aquele lá que tava precisando. E depois eu dou uma aramada, reposiciono os galhos, tirei todos os galhos mortos, flores, ápices. E agora deixa ela se recuperar. O problema que eu tenho aqui, é que eu moro em apartamento, né, e sou cercado, quando eu comprei aqui não era cercado de apartamento, agora sou. Quando eu comprei era só o meu apartamento. Aí compraram o terreno em volta e construíram outros apartamentos e taparam o meu sol. Então tem um sol pouca, sol direto, né, poucas horas por dia, e tem que posicionar bem as plantas, eu tenho planta pra caramba. Então, vou ter que arrumar um lugarzinho pra ela. Organizar depois o meu quintal aqui pra começar a botar as plantas no lugar melhor e começar a alternar elas, pra elas não sofrerem tanto. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal pra acompanhar minhas plantinhas, tá? Assim a gente aprende um pouquinho também com meus erros, que eu erro pra caramba, aí você não precisa errar tanto. Então, um grande abraço, fia com Deus, até o próximo vídeo.